Bom dia a todos. Peço desculpas pela correria da apresentação, que eu tenho certeza que eu vou ter que correr um pouquinho, porque esses slides aqui, a nossa pesquisa, nós temos material para apresentar que duraria um minuto, uma hora, quer dizer, se precisasse, mas enfim, vamos lá. Bom, o trabalho, ele buscou analisar, em relação à norma ISO 16362, o tema é auditoria e certificação de repositórios. Então, nós procuramos identificar como os repositórios brasileiros estavam em relação à norma, especificamente a categoria organizacional, infraestrutura organizacional. A norma tem três categorias, nós utilizamos essa primeira, as outras são relacionadas a objetos digitais e a questão de segurança. A nossa amostra, ela conta com, bom, deixa eu falar o objetivo primeiro. Apresentar um panorama situacional da infraestrutura organizacional de repositórios digitais, de universidades públicas federais e instituições brasileiras de pesquisa. A estratégia metodológica, nós utilizamos, trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, fundamentada na aplicação das métricas inseridas nessa categoria da ISO. E a avaliação, ela tratou das seguintes questões, viabilidade organizacional e de governança, estrutura organizacional e de pessoal, estrutura de rotinas, de procedimentos, política de preservação, sustentabilidade financeira, contratos, licenças e responsabilidades. A nossa amostra, nós decidimos pegar os repositórios brasileiros que estavam indexados no Open DOA, especificamente aqueles que tinham mais de mil registros. E aí, do total de, nós tivemos 27 respondentes, né, de um total de 46 repositórios, desculpa, nós tivemos 17 respondentes. Dos 46 repositórios com mais de mil registros, 27 eram de instituições públicas, de ensino superior e de pesquisa. Bom, e aí, em termos dos tipos de repositórios, em relação às regiões geográficas brasileiras, nós tivemos esse quantitativo, destacando região Nordeste, região Sul, quantidade de respondentes. Quantidade de tipos de aspectos na declaração de missão, né, identificar o que tinha na declaração de missão dos repositórios. Então, em relação à primeira, né, ali, preservação, se existiam, se ela cita questões de preservação, custódia de longo prazo, preservação, gestão, acesso à informação digital, nós agrupamos os repositórios de acordo com o que eles foram marcando no questionário. Então, ali no caso, nós tivemos a primeira, a terceira, a segunda coluna e a terceira, ela mostra a quantidade de repositórios que se encaixa em todos aqueles critérios, que atendem àqueles critérios que foram perguntados, tá. Fazem que se encontram os repositórios. Então, nós temos que, dez repositórios, né, das universidades e três repositórios de instituições de pesquisa já estão implantados integralmente. Em fase de implantação, nós temos um. Em fase avançada de implantação, ou seja, mais de 50% da fase de implantação, nós não tivemos nenhum. Fase intermediária, nós tivemos dois, sendo um de cada tipo. E, outra fase, um outro respondente marcou, né, mas também não especificou. Conteúdo do plano de gestão de pessoas de repositórios, né, nós buscamos identificar se existiu o plano de gestão e o que ele contemplava, né. Então, ele contemplava, verificar se ele contemplava os cargos, as funções, detalhamento de competências, orientações de alinhamento de competências requeridas. Se não existe plano, né, e aí nós temos um grande número de indicações de que não existia um plano de gestão de pessoal. Outra pergunta foi em relação ao detalhamento, né, do quantitativo, né, qual o perfil das pessoas que atuam junto aos repositórios. E aí nós tivemos uma pergunta também para verificar se o quantitativo era suficiente ou não. Então, nós tivemos respondentes, no caso ali, a maioria disse que nós tivemos três repositórios, né, dizendo de outros, né, que não são de universidades, afirmando que sim, que eram suficientes, com três servidores, quer dizer, cada um. E aí nós tivemos que também há um quantitativo de 16 servidores, 10, 20 servidores, os que afirmaram sim. E aí os que não, que afirmaram não, tem em média dois servidores, falando que o ideal seria um nove, né, o ideal seria um quatro, pelo menos, né, no mínimo quatro. E aí alguns gráficos para informar o restante das perguntas, né. Então, gráfico 1, informações sobre as políticas e termos de depósito que os repositórios tornam públicos. Nós tivemos que a maioria, no caso, 39%, afirma que eles tornam públicos a política de acesso, né. Temos o termo de depósito, que nós perguntamos também se eles tornam públicos a política de atualização, política de feedback, política de preservação. Grau de compromisso dos repositórios com transparência, integridade ou preservação de conteúdo. Nós tivemos aí, bem, os resultados estão bem balanceados, né. Compromisso com transparência, compromisso com a preservação, com a integridade e outro tipo de compromisso que não foi citado. Então, nós tivemos aí que a maioria, 28%, diz que eles têm um compromisso com a preservação do seu conteúdo. Realização de avaliações. Nós tivemos 41% dos respondentes afirmando que não estão previstas as avaliações nos repositórios. Transparência das práticas financeiras. 76% afirmaram que não, o repositório não possui documentado e não divulga suas práticas financeiras. 53% afirmaram em relação à disponibilidade e formato dos termos, né, ou declarações de depósito. 53% afirmaram que termos ou declarações de depósito estão em formato físico e digital. Isso é uma informação relevante. Presença de informações sobre direitos autorais e restrições de uso de seu conteúdo. 73% afirmaram que sim, que existe esse tipo de informação nos termos ou declarações. E as considerações finais. Bom, significativo aumento de iniciativas de construção de repositórios institucionais no Brasil, desde o início desse século. Vários problemas de contato com as equipes. Às vezes, nós encontramos muitas informações desatualizadas também, em termos de contato, nos repositórios. Excesso de atividade laboral. Isso foi citado também por eles, em relação às equipes responsáveis. Necessidade de apoio da alta gestão das instituições detentoras dos repositórios, viabilizando ações que os impulsionem. Isso também foi citado. Nas análises qualitativas, nós conseguimos extrair essas informações. O grau de compromisso dos repositórios ocorre com relação à transparência, à integridade ou preservação de seu conteúdo. Os três aspectos que devem ser tratados. 82% não aplica avaliação. Então, isso seria algo que deve ser considerado. A ausência de políticas nas instituições também dificulta o avanço das iniciativas. E a ausência de uma política nacional de acesso aberto, que também implica no desconhecimento da real função do repositório institucional por parte dos pesquisadores. Terminou? Terminou. Obrigado.